Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bom com vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Vamos de vlog, vamos de vlog do dia a dia. E eu já começo o vlog com a notícia ruim, ruim pra mim, né? Minha máquina de lavar quebrou, sim, do defeito. E eu estou como, precisando lavar um monte de roupa na mão. Simplesmente estou com aquela montanha de roupa ali, pra lavar. Dentro da bacia tem mais ainda. Esse monte de calçado pra limpar. Mas assim, limpar não é na máquina mesmo, sempre foi na mão, né? Então tá ok, dá no mesmo. Mas aquelas roupas ali pra lavar na mão. E ainda tem roupa de olívia, que tá no cestinho lá no quarto. Que é de olívia, não mistura com essas aí. Então vocês imaginem, nesse espacinho aqui. Que só tem esse espacinho aqui, né? Que vocês sabem que a lavanderia aqui é na cozinha. Na vida nem tudo são flores, né? Então eu vou ter que, ok, me acostumar por um tempo. Fazer isso, lavar na mão e fazer como dá. Porque não tem condição de eu ajeitar a máquina. Eu sei que essas coisas são carinhas, gente. Eu sei, eu já tenho noção. Eu tenho um pouquinho de noção que... E eu não tenho condição de nada. Nem se for barato. Pra ajeitar, né? Nem se fosse baratinho. Eu não tenho dinheiro em nenhum momento. Então eu tenho que encarar a minha realidade. Ô, Lívia, a gente tá falando tudo. Lí! Olha ela pegando as coisas da cozinha pra levar lá pra sala, pra brincar. Ô, Lí! O que que tu vai buscar aqui? Na cozinha? Ela... Eu dei banho nela agora. Banho nela agora. Deu? Acabei de dar banho nela. Aí ela veio aqui e falou, gagal, gagal. Ela já perdeu o gagal dela. Então vamos fazer o gagal dela. Esquentar a aguinha aqui. Sobre esse negócio da máquina, dá uma tristeza quando alguma coisa quebra em casa. Que a gente passa perrengue, né? Quando não tem dinheiro, tá num momento difícil, assim, é pior a vida. Mas assim, né, gente? Eu creio no poder de Deus e no cuidado de Deus também. Na nossa vida. Eu acho, né? Apesar que eu sou segredo de lavar roupa na mão, porque são muitas roupas. Muitas mesmo. Porque tem criança que sabe como é que suja a roupa, né? Mas... Faz parte. Tem pessoas passando por problemas piores. E eu não vou reclamar, não. Porque Deus está no controle. Eu creio nisso. Que Deus está no controle. Bom, gente. Vou continuar esse vídeo narrado. Porque nessa hora aí, estava muito barulho na rua. E tinha um som também na casa do vizinho. E não estava dando assim para eu gravar. E eu estou evitando colocar músicas aqui nos vídeos. Porque eu estou tendo muito problema com direitos autorais aqui no YouTube. Então, vários vídeos estão acontecendo isso. Eu estou atrás de algumas músicas aí que não tem direitos autorais. Estou vendo como é que eu vou fazer. Mas assim... Agora que eu estou fazendo um vlog na Rasnail, eu aproveito também para conversar um pouquinho com vocês durante o vlog. E aí vocês já vão escutando aqui eu falando e já vão comentando. Deixando um comentário aí também. E, gente, eu comecei pelas roupinhas de Olívia. Que eu falei que estava separada daquelas roupas. Eu resolvi lavar primeiro as roupinhas dela. Porque é para ficar livre, né? E depois estendi tudo aí na área. Ficou tudo bem limpinho. Graças a Deus eu venci. E assim é a vida, né? A gente vai vencendo uma etapa de cada vez. Vivendo um dia de cada vez. Tendo a certeza que Deus está no controle de tudo. E assim eu chego ao final desse vlog. Muito obrigada por chegar até aqui.